A CPI de violência cibernética contra a mulher vai ouvir na próxima semana a presidente do Instituto de Segurança Pública e a delegada especializada Natasha Oliveira, que atuou na delegacia de repressão a crimes de informática. Essa será a primeira de uma série de oitivas definidas no plano de trabalho apresentado nesta quinta-feira. O plano de trabalho também destacou os objetivos específicos que serão tratados pela CPI, entre eles formas de acolhimento integral à mulher e a proposição de políticas públicas de enfrentamento e prevenção com base em três tipos de violência contra a mulher no mundo virtual. A moral, a patrimonial e a sexual. Dados do documento também demonstraram que 86% dos crimes cibernéticos praticados com violência têm as mulheres como vítimas. Diante disso, a presidente da CPI, deputada Marta Rocha, destacou a importância de solver delegados, peritos, mulheres vítimas desses crimes, especialistas do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria, empresas de tecnologia de computação, entre outras autoridades ligadas ao tema. Acho que a gente fez um elenco de oitivas bem robusto, isso vai nos exigir muita atenção para que a gente não fuja do foco que a gente está tratando aqui. Vamos aprovar o novo plano com as indicações sugeridas pelos deputados e vamos também ouvir não só a doutora Natasha, que é uma delegada de polícia, especialista em violência de gênero, tem uma tese de mestrado, trabalhou na DRCI como inspetora de polícia e também vamos ouvir a presidente do ISP, que também desde 2005 apresenta um relatório que é o dossiê mulher, mas que lamentavelmente ainda não tem nenhum estudo, ainda não tem nenhuma indicação sobre essa questão dos crimes cibernéticos praticados contra as mulheres. ONGs, psiquiatra ou psicanalista e outros especialistas também foram sugeridos pelos deputados para serem ouvidos pela CPI. Pensando na proteção psicológica de meninas e mulheres que são vítimas dos crimes na internet, por exemplo, a deputada Tia Ju, vice-presidente da CPI, destacou a importância de convidar representantes das secretarias de educação e de saúde do Estado. A gente precisa se preocupar com essa rede que também vai trabalhar diretamente trazendo a proteção dessas mulheres, por isso citei, uma secretaria de educação que vai trabalhar muito afim com a mente, com a prevenção, na divulgação, disseminação de informação nas escolas, e a secretaria de saúde com a questão psicológica, a saúde da mulher, a saúde mental dessas mulheres que precisa estar bem ali acentuada. A CPI com certeza trará aí um bojo muito grande de informações e que irá contribuir para a robustez do relatório que pode até resultar em legislação, que pode ser modelo para o Brasil todo. A relatora da comissão, a deputada Índia Armelal, informou que nos últimos anos aumentou o número de casos e denúncias de crimes cibernéticos contra a mulher. E ela também destacou a importância das pessoas terem cuidado ao se exporem nas redes sociais. Quando você resolve se expor, você tem que ter muito cuidado, porque muita gente ali vai só realmente para criticar, parece que libera ali a sua raiva ali, fala lá, eu vou xingar todo mundo que eu vou me sentir melhor, eu vou detonar todo mundo. E muitas mães hoje acabam deixando seus filhos, ah, fica aí na internet, para a gente ficar quietinho. E essas crianças vão no TikTok, vão no Instagram, vão no YouTube e acabam conhecendo um mundo que não é da idade deles. Mas muitas mães acabam expondo seus filhos dançando funk de biquíni, isso para um pedófilo é uma abertura de portas muito grande. Hoje o crime na internet, o cyberbullying, o cyberbullying de gênero político, ele está levando as pessoas ao suicídio, à depressão. A gente tem as pessoas que estalcam, que vão seguindo as pessoas, matam as pessoas. Então isso é cada vez mais vivo entre a gente. Hoje a nossa luta é para que esses crimes sejam reconhecidos, que consigamos fazer leis que parem um pouco esses crimes. Hoje a nossa luta é para que esses crimes sejam reconhecidos, que não sejam reconhecidos, que não sejam reconhecidos, que não sejam reconhecidos, que não sejam reconhecidos.